Zé Liodino é uma cachorra latindo no meu roçado Sua poesia é pouca, sua cara é de um viado Quem não sabe cantar nada é melhor viver calado Ele é todo abestalhado, a esposa não lhe adora Sua família é doente, de febre de catapora A casa só cabe dois, é um dentro e outro fora A casa que ele mora só tem mosca e carrapato Banheiro, fazenda mijo E o terreiro é cheio de mato E o arroz que ele come é cheio de merda de gato Você está no sindicato, mas o povo não se agrada A cabeça é de jumento, seu estudo é quase nada Você pegou esse emprego, foi comer, está inchado